Um sonho do presidente da Copacredic foi abraçado pelo Conselho de Administração, Diretoria e toda a equipe da instituição se tornou realidade. Foi inaugurada em patrocínio a usina de energia solar da entidade que abastecerá todas as agências da cooperativa em Minas Gerais. A usina tem 474 placas e a capacidade de geração de energia é de 256 kWh. A geração média mensal será de 31 kWh, sendo que a construção começou em 3 de janeiro deste ano e em 4 de outubro já estava em funcionamento. A gente deu um dia mais feliz para nós aqui também, nós estamos realizando mais um sonho nosso aí, que é esse projeto aí de gerar nossa própria energia, isso pensando na sustentabilidade de uma cooperativa de crédito que nós somos, cooperativa financeira, a gente pensa na sustentabilidade dependendo do meio ambiente e nisso nós começamos um projeto há dois anos atrás, para fazer, construir a nossa própria energia, produzir nossa própria energia para a gente atender nossas agências aí de estado, por enquanto o estado de Minas Gerais. E hoje nós temos uma grata certificação de estar fazendo a ligação aqui, dessa energia, começar a gerar nossa energia aí para a gente suprir nossas necessidades. Isso veio de um projeto, quando nós terminamos a construção da nossa sede própria aqui em Patrocínio, veio desse projeto, olhamos, vem cá, nós temos uma sede desse tamanho aqui, nós precisamos de uma energia própria aí, que é mesmo questão de economia, essa questão toda aí também. Então, eu acho que isso foi muito bom para nós aí também, a gente estar nesse projeto aí, nesse processo e hoje entregando isso aí para mais um empreendimento do nosso cooperado aí, para a nossa cooperativa de crédito, se cobre e cobre a crédito. Nós já estamos iniciando a geração da energia aqui, já está sobrando energia, vai sobrar energia, pelo que nós temos, nós fizemos um pouco acima do nosso produto que precisarmos e tem possibilidade de ampliar também mais ainda, nós temos espaço para isso e estamos preparados para isso, caso haja necessidade. O que nós estamos fazendo no momento é atender todas as nossas agências de Minas Gerais, que já está acontecendo isso aí, atendendo todas as agências. E com possibilidade de ampliar também, que nós temos espaço e possibilidade disso acontecer também. Então, mara que isso aconteça, né, que a gente venha crescer cada vez mais aí também e usar a nossa própria energia aí, limpa, renovável, tranquilo. Isso mesmo que nós precisamos para a gente poder levar tranquilamente. E o investimento que nós fizemos aí, com certeza, pelos estudos que nós fizemos aí, a gente acredita que dentro de 60 meses aí, a gente consegue retornar esse investimento aí que foi feito aí, para que essas usinas se concretizassem. Certa vez, quando eu fazia um curso pela cooperativa, me foi perguntado se a cooperativa teria um projeto sócio ambiental. Na hora, respondi que não, que realmente a gente não tinha. E agora está aí, essa usina sendo contemplada, para produzir energia limpa, né, trazendo benefício para a natureza e também para a nossa cooperativa. São quantas placas aqui e qual a capacidade de geração que você tem? É, o objetivo, né, é usar a sustentabilidade, porque além, né, dos princípios da cooperativa, a sustentabilidade é um deles, né, nós nos preocupamos, né, com a sustentabilidade e dentro dos princípios e as preocupações, é estar aqui instalada, né, no município de patrocínio, a usina Potentai, que veio atender uma necessidade de todas as nossas agências, né, instaladas em Minas Gerais e nos outros estados. Uma necessidade de poder contar com a confiança, né, de todos os associados e o conselho, né, através do nosso presidente, a Tia Sérgio, lançou a ideia, lançou o desafio e hoje, né, é a nossa celebração da inauguração da nossa vizinha Potomotáquia. Então, é um prazer conhecer esse grupo, que a gente venha fazer parte conosco também. Aqui, nós nos preocupamos com as pessoas, porque mais do que uma instituição financeira, ela é uma instituição que preocupa com as pessoas, ela se preocupa com os valores, né, então ela é feita de pessoa para as pessoas. Muito obrigada.